Tá funcionando aí? Tá? Som, som. Maravilha, pessoal. Vamos lá, então. Vamos iniciar aqui a nossa reunião palestra. Normalmente a gente faz uma reunião antes, mas hoje já vamos direto na palestra. Eu quero agradecer a todos que estão aí no Zoom, também nos acompanhando. As pessoas que vieram aqui até o auditório, muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra tê-los aqui. Depois temos lá o nosso Coffee Break, tá? Vamos esquecer que depois quando terminar aqui a gente tem o Coffee Break, nós teremos também sorteio de livros, então não vão embora, hein? Vamos ficar até o final, tá bom? Eu quero também agradecer aqui a Tamires, que está dando uma força para a gente, né, Tamires? Muito obrigado, tá? Queria te pedir o seguinte, se o pessoal do Zoom tiver perguntas, por favor, pessoal, digite aí no chat, porque daí a Tamires vai ler para a gente. Quando o professor terminar de fazer a palestra dele, a gente já vai passar para as perguntas, e aí a gente pega as perguntas do pessoal do Zoom, do pessoal presencial aqui também, e vamos tocando dessa forma, tá bom? Sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora também, muito obrigado pela presença. Eu tenho a honra de ter aqui comigo o professor Fernando Schmidt, foi meu professor da graduação, tenho esse privilégio, vocês também têm, né, esse privilégio de ter o professor aqui com a gente. Nós vamos falar aqui de cybercrimes, né, crimes cibernéticos, e hoje nós temos aqui também na mesa a nossa doutora aqui, que é a coordenadora do grupo de estudos de cybercrimes, que é a doutora Renata Pena. Ela também vai conversar um pouquinho com a gente, porque esse assunto é muito forte no nosso grupo de estudos, nós estamos semanalmente colocando várias recomendações, os nossos grupos, e é importante que a gente tenha a opinião e o conhecimento, né, do professor Fernando, para que a gente possa enxergar também um caminho melhor para o nosso grupo de estudos, né, então eu peço isso para o senhor, tá, que nos ajude nisso, que estamos seguindo o caminho aí do grupo de estudos e está indo bem, mas o senhor tem muita experiência nisso também, então com certeza vai nos ajudar. Então eu venho aqui para também passar para vocês que nós temos aqui o nosso patrocinador aqui, a Mate Brasil Treinamentos, que nos forneceu o café que nós teremos depois, e tem um recadinho do patrocinador, que a partir do próximo mês, o patrocinador vai iniciar um sistema de franquias, olha que interessante. Então quem tiver vontade de ter um negócio e conhecer a fundo como que você pode dar palestras, como que você pode dar treinamentos em empresas, a Mate Brasil Treinamentos, a partir de agora, depois de 14 anos de estrada, resolveu abrir para franqueados, então quem tiver interesse é só entrar lá no site, matebrasiltreinamentos.com.br, tá legal? Então agora eu vou passar a palavra para a doutora Renata, que vai conversar um pouquinho com vocês, e depois nós falamos com o professor, tá bom? Olá, boa noite a todos. Então, como o professor Ricardo disse, eu sou a coordenadora do Grupo de Estudos de Cybercrimes, que está dentro da Comissão de Compliance, Direito Digital, e nós fazemos discussões mensais sobre um tema que é tão vasto, né? Tão interessante, porque os crimes digitais cada vez estão mais em alta, na pandemia, com o uso da internet, aumentou muito mais os crimes digitais, no Brasil, principalmente, a gente chegou a ficar na quinta posição no ranking, né, de crimes digitais, infelizmente, e é um tema que, apesar de a gente ter muita discussão, a gente às vezes não vê muita saída, né? A gente tenta fazer toda a parte preventiva, mas a gente não consegue, né? A gente sabe que um dia a gente vai ser invadido, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, por mais que a gente tente evitar isso. E por isso nós trouxemos um brilhante palestrante para nos ajudar também nesse tema, né? Porque nada como alguém que trabalha na área repressiva para ajudar a gente a ter uma visão melhor de como se prevenir, de como esses crimes estão acontecendo, porque só assim a gente vai conseguir achar as melhores saídas. Então, não demorando muito no assunto, vamos falar um pouquinho do nosso palestrante. O doutor Fernando Schmidt é mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Direito Público, em Gestão de Comportamento pela Unifesp e em Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Atualmente é professor da Academia de Polícia de São Paulo, professor de curso de pós-graduação da FMU, professor da Universidade de Metodista, professor do Centro Universitário do Senac e delegado de Polícia de classe especial do Estado de São Paulo. Só isso, viu, gente? Bem pouquinho. Então, não vamos alongar muito, porque eu acho que o tema é bem denso e ele tem muito mais a nos oferecer. Então, eu passo a palavra a ele. Pode usar lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim, boa noite a vocês. Prazer enorme estar de novo em São Bernardo do Campo, a querida São Bernardo do Campo. Eu já estive aqui nesse auditório uma vez para falar de crimes contra a ordem tributária. tributária, na época eu era o delegado seccional e vim aqui com o maior prazer. Eu que sou originário do ABC, moro no ABC, me graduei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, tenho o prazer de lecionar na Universidade Metodista. Vejo aqui vários ex-alunos da Universidade Metodista, professora, trabalhou comigo, doutor Ariel de Castro, nosso amigo, defensor de direitos humanos, que nos honra com a presença. Muito obrigado. E cumprimentar especialmente o nosso presidente, doutor Luiz Ricardo Bertanha, por dar essa oportunidade à turma do Ricardo Mattioli. Parabéns, doutor Ricardo Mattioli, pela iniciativa. Cumprimentar também o Paulo Henrique da Silva Alves, a professora Adriana Pretti, a professora doutora Renata Pena, prazer conhecê-la. Cumprimentar a doutora Juliana, a doutora Bárbara, a doutora Kelly, todas as alunas da Universidade Metodista. E parabenizar o grupo de estudos de cybercrimes por essa iniciativa. Não pela minha presença, mas pela iniciativa de termos aqui um debate sobre esse assunto que é moderno. O presidente, doutor Bertanha, disse justamente isso. Não tem coisa mais moderna do que os crimes cibernéticos. Então, hoje, eu tenho a missão de debater com vocês sobre esse assunto. Não vem ensinar nada, doutor, aqui. Ao contrário, vem aqui propiciar o debate pra que as pessoas se sensibilizem com esse problema que é moderno. Não é algo que a gente possa mensurar imediatamente o que seja, porque estamos conhecendo ainda esse ambiente virtual. Estão vendendo até lote agora no ambiente virtual. A doutora Adriana Pretti já comprou o seu? Ainda não, né? Tem até moeda nova, tal de Bitcoin. Uma moeda nova, eu não comprei ainda essa moeda, mas eu acho que ela deve ser uma boa moeda, porque ela vale muitos milhares de dólares. Muito bem, então a nossa ideia aqui é propiciar o debate. Farei uma apresentação curta, essa é a nossa ideia, apenas para trazer como está esta situação da criminalidade cibernética, já antecipando que se trata de uma criminalidade nova. Uma criminalidade nova, moderna, que eu chamo de não convencional. Então essa é uma expressão que eu uso há muitos anos. Criminalidade não convencional. E é mesmo não convencional. Porque a convencional é aquela que estamos acostumados a ver. Uma lesão corporal, um homicídio, um furto, um roubo, um estupro. Embora sejam passagens humanas degradantes, que nós, evidentemente, não gostamos, nos incomodam, mas são comuns, compõem a famosa criminalidade de massa. Agora, essa moderna, essa contemporânea, essa não convencional, é difícil até de conversar sobre isso com as pessoas. E eu antecipo já o que eu vou dizer ao final. Cada um de nós é uma vítima em potencial dessa criminalidade, denominada criminalidade cibernética. porque nós ainda estamos envolvidos nesse ambiente novo totalmente virtual. Pela minha idade, eu consegui ver nascer a internet. Então eu sou da época que nós usávamos a máquina de escrever. Eu sou da época que nós comprávamos fita para colocar na máquina de escrever. Eu sou dessa época. E eu datilografava muito bem, doutora Adriana Prete. Muito bem. Não é? Então há algumas pessoas aqui na plateia que dizem que já viram no museu. Eu já usei. Hoje, as coisas são muito rápidas. Hoje, nós somos atraídos pela novidade. Somos fascinados por essa novidade. Então somos como uma presa fácil de pessoas mais espertas. E caímos numa teia de aranha bem sutilmente, sem perceber. E depois de algum tempo percebemos que caímos. E sabe qual é o primeiro sentimento que temos? Diferentemente da criminalidade comum de massa, a criminalidade comum de massa gera nas pessoas um sentimento de raiva. Uma vontade de matar o ladrão. Uma vontade de vingança. Esse é o sentimento que nós temos. Logo depois que somos agredidos, roubados, vitimizados de alguma forma. Nessa criminalidade virtual, cibernética, sabe qual é o primeiro sentimento que temos? Vergonha. Isso facilita o autor dos crimes cibernéticos. Facilita a vida deles. Porque eles experimentam dia após dia formas, maneiras de criar a teia de aranha para nos pegar. E não existe como vítima dessa criminalidade a pessoa infalível. Até porque é tudo muito desconhecido. Mesmo nós aqui nesta sala, acostumados com muitas desgraças da vida, não sou só eu acostumado com as desgraças da vida, as senhoras e os senhores advogados também, vocês também estão acostumados a ver a todo momento pessoas sendo vitimadas. Então, mesmo nós acostumados com essa malandragem da vida, somos vítimas em potencial. A qualquer momento podemos ser atraídos por uma oferta fraudulenta num site criado especificamente para um golpe e vamos cair. Porque o nosso desejo é ter aquele produto. É o nosso sonho de consumo e, de repente, ele está na minha frente. Barato. Nossa, como pode ser tão barato assim? A nossa mente atraída por aquela ilusão, por aquele artifício, nos faz acreditar naquela mentira. e abraçamos aquela ideia e nos envolvemos naquele crime como vítimas, evidentemente. Já foi, aí já foi. E o que fazer para buscar o prejuízo? Não é fácil buscar esse prejuízo. As senhoras e os senhores advogados aqui presentes já devem ter patrocinado ações visando reparação de danos materiais num primeiro momento, mas também danos morais é fácil encontrar o autor de um crime cibernético? Onde o cara está? Diferentemente da criminalidade comum, em que o ladrão está do nosso lado e muitas vezes mora no nosso bairro ou frequenta o nosso bairro, o criminoso cibernético pode estar do outro lado do mundo, mas pela internet ele está do nosso lado, está na frente inclusive, está na tela do computador. Então a gente quer, nesse primeiro momento, trazer para vocês que essa criminalidade absolutamente nova, moderna, contemporânea, não convencional, tem em seu favor as vítimas iludidas, as vítimas ansiosas pelo poder do consumo rápido e barato, mas é uma ilusão, que aquilo não vai se verificar na prática. Em estelionato, nós costumamos dizer que um dos seus requisitos é a torpeza, mas não é a torpeza só do estelionatário, é a torpeza bilateral, porque só é o crime de estelionato se a vítima também quiser, se a vítima aquecer. Assim, nesta modalidade criminosa absolutamente nova, chamada criminalidade cibernética, a vítima precisa querer cair, e ela cai, acreditando que terá vantagem. Isso é absolutamente fácil de se realizar a conduta criminosa no ambiente virtual. Porque, diferentemente do que acontece na rua, em que nós estamos a todo momento já ressabiados com os comportamentos humanos, na internet as pessoas acreditam, acham que a facilidade dessa vida moderna nos trouxe só benesses. Mas, junto com essas benesses, que são mesmo, benesses da vida moderna, vêm os mais espertos, os golpistas. Ok. O mundo, ele se desenvolve a cada minuto. a criminalidade faz parte da vida do homem desde os seus primeiros passos na terra. E essa vida em sociedade propicia acontecimentos muitas vezes ilícitos e criminosos. Por isso, é uma expressão corrente da criminologia. O crime é um fato normal da sociedade. e a criminalidade cibernética também é normal. Já era esperada. E tudo o que vocês ouvirem hoje aqui, em primeiro momento, temos que considerar isso normal. Nossa, que choque. É. Então, o crime cibernético é normal? É normal. Ele é esperado, ele acontece, ele vai continuar acontecendo. não importa o que nós hoje aqui decidirmos, não importa se os líderes mundiais decidirem pelo fim da criminalidade cibernética, ele vai continuar. Essa criminalidade vai continuar, porque é um acontecimento normal. O que é anormal, então? O comportamento humano é normal, anormal. O criminoso é anormal. Assim, o crime é um fato normal, o criminoso não. é esperado que aconteçam os crimes, porém, o criminoso, nós não queremos que ele exista, por isso que ele é punido. Mas o crime vai acontecer, queiramos ou não. Aqueles que praticarem crime serão alvo da investigação, serão alvo da justiça criminal. O desenvolvimento humano fez com que as pessoas acostumadas com as benfeitorias da vida, com as benesses da vida, com as coisas boas da vida, fez com que as pessoas quisessem cada vez mais reunir riqueza. É normal no mundo ocidental, nitidamente capitalista, que as pessoas queiram angariar, reunir riqueza. É normal. ao lado dessa vontade, desse desejo que todos temos de reunir riqueza, há o progresso, há tecnologia, há o desenvolvimento. Uma coisa não existe sem a outra. Temos que conviver com a tecnologia e com esse desejo de ter dinheiro, porque quem não tem dinheiro sofre. Por isso que nós trabalhamos, por isso que os prestam tão bem o serviço. Bom, nessa sociedade em que as pessoas querem dinheiro e têm ao seu lado a tecnologia, normalmente teremos aqueles que vão usar a tecnologia para o mal. Que é isso que nós estamos vendo com a criminalidade cibernética. Viver em sociedade hoje é estar permanentemente em risco. Eu estou sendo polêmico, o doutor Ricardo Mattioli, que a minha ideia é provocar. Então, nós temos uma sociedade de risco, a nossa sociedade não é tranquila? Não, a nossa sociedade é de risco. O desenvolvimento faz com que a nossa sociedade seja de risco. Eu posso tomar um choque aqui agora nesse microfone, mas é muito melhor falar no microfone do que eu falar sem o microfone. Então, eu prefiro o microfone. Eu posso andar na rua a pé, sem problema nenhum, mas eu prefiro andar de carro. Quem é que se acidenta, quem é que se lesiona num acidente de trânsito? Quem está no carro. Você não quer morrer no trânsito, não tem carro. Logo, é um risco que as pessoas têm que se sujeitar para viver em sociedade. Cada um de vocês aqui presentes em casa devem ter eletrodomésticos. Todos eles são ligados na energia elétrica. Pode dar um acidente, não pode? Aqui no Brasil nós temos o costume de ter panela de pressão, não é? Todo mundo tem panela de pressão em casa. Mas se aquele negócio explode, não é muito melhor usar a panela de pressão para cozinhar o feijão? Como seria cozinhar feijão sem a panela de pressão? Não sei. Então, tem um doutor aqui, Paulo, que está falando que tem umas elétricas. Aí vai explodir, então, pegar fogo junto. A nossa sociedade é uma sociedade de risco, mas esses riscos previsíveis são necessários para o desenvolvimento dessa mesma sociedade. Esses riscos são permitidos. Não dá mais para viver sem os computadores. Não dá mais para viver sem a internet. Não dá mais para viver sem os smartphones. Dá um desespero, não dá? Quando a operadora de telefonia sai do ar? Ontem, a Claro saiu do ar. Dá meio-dia às duas da tarde. Eu entrei em desespero. A senhora também entrou, doutora, em desespero? Como é o nome da senhora, doutora? Doutora Eliane não tinha anunciado o nome dela? Doutora Eliane, prazer, obrigado por estar aqui. Eu entrei em desespero. Sabe o que eu pensei? Eu pensei que tinham hackeado o meu chip. É verdade. Eu levei o meu aparelho numa loja especializada, e falei, meu celular quebrou. Aí o cara pegou o celular, colocou um outro chip, falou, não, o seu celular não quebrou, é o seu chip que está hackeado. Eu entrei em desespero. Falei, agora, o que eu faço? Vai na loja da Claro e pede pra trocar o chip. Eu estava me encaminhando pra loja da Claro, felizmente voltou o serviço. Deu um alívio, assim, sabe? Aquele alívio. Aí eu procurei saber nas redes sociais e eu encontrei a informação que eu precisava. A Claro tinha mesmo saído do ar por duas horas. Eu fiquei calmo, um calmante absurdamente eficaz. A informação de que eu não tinha tido o meu chip hackeado. Sabe o que é isso? É viver num mundo moderno, em que estamos constantemente em risco, mas o desenvolvimento faz parte de nós. Não dá pra viver sem ele. estou constantemente em risco, mas eu não consigo viver sem ele. O que a gente faz, então? Como viver numa sociedade em risco, cheio de flechas, cheio de tiros, cheio de chamas, labaredas, explosões, sem se ferir? A única saída é o conhecimento. e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos aqui debatendo os riscos da sociedade moderna, os riscos dessa criminalidade não convencional, para que possamos sair ilesos, ou pelo menos evitar as ações criminosas mais conhecidas. Porque, ao mesmo tempo em que a tecnologia se desenvolve, a mente humana também se desenvolve para o bem com a ciência ajudando na cura de doenças gravíssimas, como para o mal com a aplicação de golpes. Porque, tanto nós aqui do bem queremos ter riqueza, o pessoal do mal também quer ter riqueza. E eles vão buscar o dinheiro aonde? No nosso bolso. Essa é a criminalidade não convencional, em que um criminoso está a centenas de quilômetros de distância, no conforto do seu lar e se apodera de pertences, se apodera de valores que estão na posse da vítima. Igualmente, dentro da sua casa, no conforto do seu lar, sem saber que está sendo alvo de uma estratégia criminosa. Essa é a criminalidade cibernética, praticada por pessoas inteligentes, praticada por pessoas socializadas, praticada por pessoas com formação, para qualquer um que mexe em sistemas computacionais. E não só técnicos aplicam esses golpes, pessoas de outras áreas do conhecimento, como a psicologia, a sociologia, o direito. Logo, são pessoas inteligentes, qualificadas, porque é a inteligência humana usada para o mal, tal qual faz o estelionatário para aplicar o golpe do conto do bilhete premiado? E são crimes de rua, mas a vítima, ela entra no embalo do golpe e se vê envolvida na teia de aranha. A criminalidade não convencional, nas palavras de Luiz Flávio Gomes, de saudosa memória, são as manifestações delinquentes, estranhas, a atividade policial e judiciária. São aqueles comportamentos humanos que aparentemente são normais. são lícitos, são aceitáveis, mas que no fundo causam um grande prejuízo às pessoas, causam um abalo moral à sociedade e um grande prejuízo patrimonial às pessoas físicas e jurídicas. Exemplos dessa criminalidade não convencional, a delinquência funcional, econômica, financeira, os crimes contra a ordem tributária, colarinho branco por excelência, assim chamado pelos americanos, porque praticado pelos empresários, as manifestações da criminalidade organizada, os crimes contra a saúde pública, os crimes contra o meio ambiente, os crimes contra as relações de consumo e agora a criminalidade cibernética. Vejam que são coisas que nós aparentemente achamos normais. Exemplo, vender uma mercadoria em uma loja não é um comportamento normal? É algo esperado, uma loja está aberta, tem produtos, oferece-se para a venda, as pessoas compram, pagam embora, não é? Só que quando a gente compra um produto, a gente acredita que aquele produto seja bom, justo e valioso e por ser um produto caracteriza objeto de uma relação entre o comerciante e o Estado para o recolhimento de tributos. Mas em se tratando de um mal comerciante que venda produtos com defeito, fora do prazo de validade e sem recolhimento de tributos, já não passa a ser algo sério, já não passa a ser algo diferente, algo pernicioso, moral e financeiramente à sociedade. Sim, só que nós não conseguimos ver isso claramente como vemos num roubo de um celular, que acontece aos montes e que nos deixa muito preocupados. É ou não é? O Brasil é o país que tem mais carros blindados no mundo. A sociedade pressente o perigo e se prepara para ele. E na criminalidade cibernética tem como se preparar para ela? Tem o conhecimento. Características dessa criminalidade não convencional. A aparência de licitude, a complexidade organizacional e operacional da sua atuação, a pessoa que pratica essa criminalidade física ou até mesmo jurídica. Como assim jurídica? É possível? Claro que é possível. Sua física e jurídica se interpõem entre o criminoso verdadeiro e a vítima. a imagem favorável do agente. Pouca repercussão frente aos crimes graves que dão mídia, que tem sangue. O sentimento de impotência da vítima, claro que eu não vou perguntar se alguém já foi vítima aqui de crime cibernético. Jamais faria isso. Mas quero que vocês imaginem qual é a sensação que a pessoa tem quando escolhe um produto num site fraudulento inicia a compra anota o seu cartão de crédito todo contente depois de uns dias receberá o produto mas não recebeu. Começa a dar um negócio na pessoa. Primeira coisa é a vergonha depois é uma revolta e um sentimento de impotência sem saber o que fazer. Eu procuro quem? eu choro é melhor não contar para ninguém porque é uma vergonha ser vítima de um crime desse assim como é uma vergonha ser vítima de um crime de estelionato por causa da torpeza bilateral e essa vítima certamente viu uma vantagem econômica quando escolheu aquele produto por isso que ela nem conta é um sentimento de impotência enraizado naqueles fatos e por fim descrença nas autoridades porque vem a crítica ao estado pô mas ninguém faz nada como um site vende isso como eu consigo eu entro num site lá do não vou falar os nomes aqui eu entro num site famoso e tem um pop-up lá me oferecendo um tênis eu cliquei pensando que o tênis era bom eu compro e não vem só que o tênis que ele escolheu estava anunciado naquele site com desconto de 90% quem que vai dar desconto de 90% não é ponta de estoque aí ele começa a encontrar justificativa tinha pequenos defeitos já era usado recuperado a mente da vítima produz as respostas isso tudo em benefício dos autores dos crimes cibernéticos que se aproveitam desses sentimentos e aprimoram os seus golpes atingindo cada vez mais pessoas vou falar de alguns golpes agora muito bem nós vamos trazer esses 10 golpes clássicos que a polícia civil de São Paulo por meio da Deciber que é a divisão de crimes cibernéticos da polícia civil de São Paulo tem visto com grande frequência clonagem de whatsapp muito bem nós nós já ouvimos falar desse aplicativo né whatsapp mais usado no brasil brasil demais brasil tá sempre na frente né então o whatsapp é um aplicativo que embora não seja brasileiro ele é ele é verde amarelo todo brasileiro tem o whatsapp e o whatsapp é um grande meio de comunicação de massa e o whatsapp ele é baixado num smartphone e você cria a senha pra ele é você o dono do whatsapp só que de repente você recebe lá uma ligação uma mensagem um e-mail porque é do departamento de segurança do whatsapp nós temos que confirmar quem é você então vamos encaminhar para você uma pergunta e você tem que responder aí uma das perguntas que ele faz é qual é uma senha qual a senha do seu whatsapp então me diga qual o número que você acabou de receber no sms aquela sua senha de segurança mas a vítima acredita no estratagema criminoso e passa a sua senha o seu número de controle fazendo isso o criminoso consegue tomar posse do seu whatsapp e de posse dessas suas informações o seu meio de comunicação de massa ele começa a mandar mensagem para os seus amigos para os seus parentes e ele se apresenta como você e vai pedir sua ajuda e a vítima acreditando ser um parente um amigo ela faz pagamentos ela faz depósitos tudo porque a vítima não soube desta forma de abordagem que os estelonatários fazem para a obtenção do whatsapp há um tempo atrás eu recebi uma mensagem do meu irmão perguntando você mudou o número do whatsapp eu falei não é golpe essa foi a resposta que eu dei para ele porque eu já sei como é que funciona ele tinha recebido uma mensagem com a minha foto e aí tudo bem tudo bem aí o meu irmão falou mudou o número eu não tenho cadastrado mas está com a foto do Fernando como é que o cara conseguiu minha foto bom depois nós vamos descobrir como é que o cara descobre a nossa foto porque no whatsapp existe uma área ali chamada configurações e ali na área de configurações tem privacidade e na privacidade tem fotos do perfil e na foto do perfil você tem três opções para ninguém para os meus contatos e para todos como estava a minha foto do perfil para todos aí o cara printou a minha foto comprou um chip habilitou o chip lá no nome da dona Maria não sei o que mas colocou a minha foto só que quando ele baixou no celular dele o aplicativo whatsapp ele colocou o meu nome e como é que ele tem o meu cadastro como é que ele sabe que o meu irmão tem aquele número porque nesse mundo virtual existem bases de dados desviadas são vendidas por aí as bases de dados e os vínculos das pessoas por meio do seu cpf então pelo número do seu celular dá para se descobrir qual é o seu cpf com base no cpf os vínculos de amizade e familiares endereços e aí vai e foi e tentou aplicar o golpe no meu irmão aí eu orientei o meu irmão da corda para ver o que ele quer dito e feito uma hora depois o cara falou sabe o que é eu tenho que pagar um boleto hoje só que o meu aplicativo do banco está fora do ar e eu vou pagar uma multa me ajuda aí e o meu irmão falou manda o boleto o cara mandou só a trilha meu irmão falou não quero o boleto porque eu não sei esse negócio de trilha meu irmão deu muito esperto e o cara mandou um boleto falei para o meu irmão printa o boleto guarda esse boleto que nós vamos usar aí logo depois eu já autorizei meu irmão xingar o cara e tudo bem acabou o golpe só que nós fizemos o que? nós tínhamos um número de celular nós tínhamos as conversas gravadas nós tínhamos uma conta que tinha um favorecido para pagamento já temos elementos para começar uma investigação que está em andamento na Deciber eu fui vítima? não por quê? porque eu tinha conhecimento poderia ter sido vítima? sim pessoas são vítimas todos os dias desse golpe simples como assim eu contei para vocês golpe do boleto falso o que é o golpe do boleto falso? mais ou menos parecido com este que eu estou contando mas no golpe do boleto falso você recebe ou um e-mail com esse boleto anexado ou uma mensagem do whatsapp com esse boleto anexado ou até um boleto pelo correio que você acredita seja para o pagamento de uma fatura referente a uma compra que você fez e pela pela desatenção pela ansiedade primeiro né e pela desatenção da pessoa a gente paga porém por por aquelas linhas do código de barra o destinatário o favorecido do boleto é pessoa diversa do meu credor que vai evidentemente receber alguma coisa então há épocas do ano em que os estelionatários se aproveitam das comunicações de massa para encaminhar esses boletos início de ano com material escolar com mensalidade de escola pagamento de IPVA agora parou esse negócio de IPVA que você tem que ir no banco né mas outros tributos que você pode receber na sua casa ou até eletronicamente mas as pessoas tem que ter conhecimento para não serem alvo desses estelionatários fraudes bancárias também muito comum essa fraude que a gente vai falar de três aqui pelo menos telefonemas ou mensagens ou e-mails de falsos funcionários de banco e que se apresentam a vítima dizendo que o cadastro dela está com uma falha de segurança e que precisa ser conferido pelo banco que há uma falha no sistema e que portanto o cartão de crédito ou bancário da vítima não vai operar no sistema e que ele precisa ser trocado e nessa conversa na troca de mensagem ou uma ligação telefônica o estelionatário se passando por um funcionário do banco checa informações nome RG CPF endereço telefone e-mail e aí pergunta do cartão e fala agora o senhor pode digitar no seu telefone a senha do seu cartão para a gente conferir se é o senhor mesmo e o cara digita os sistemas computacionais conseguem ler aquilo que foi digitado e que ele é notado como senha de segurança e logo na sequência esse falso funcionário do banco diz que um motoboy vai até a residência da vítima para a retirada do cartão e entrega de um cartão novo e a pessoa acredita e realmente vai lá um motoboy e entrega um cartão dentro de uma embalagem aparentemente verdadeira mas que um cartão já foi subtraído não funciona a pessoa não sabe e leva o cartão bom minutos depois aquele cartão bom da vítima com a senha utilizado para saques de valores altíssimos na conta daquela vítima então isso também é muito comum acontecer phishing phishing são vírus colocados em smartphones ou computadores das vítimas existem mensagens de sms mensagens de whatsapp e-mails encaminhados às vítimas as pessoas para nós vítimas e com links tem lá um negocinho para você clicar você clicou se é direcionado para um site e ali você poderia receber um bônus receber um prêmio receber um desconto alguma coisa então a gente é atraído por isso a gente clica só que é direcionado para uma página fraudulenta não do banco não do meu cartão de crédito não da loja da minha preferência mas para uma para um site fraudulento URL é diferente da URL da loja vou dar um exemplo famosíssima lojas americanas qual que é o site da americanas www.americanas.com.br não é? bom e se eu clicar num desses links e me direcionar e olhar na URL está assim www.americanas.com.br aí o C aí não tem o A nas .com.br está faltando uma letrinha não está? eu bato o olho iludido eu não vou verificar que está faltando A para mim é americanas todo jeitão do site da americanas eu começo a preencher ali informações com meus dados pessoais e no mais das vezes com os dados do meu cartão de crédito com aquele código de segurança que fica no verso já era a pessoa usará essa informação para realizar compras na internet capturando seus dados phishing ou o próprio vírus que vai encaminhando mensagens e tempos em tempos para o estelionatário portanto não use o seu cartão de crédito para compras online salvo se o site for conhecido não clique em algum link encaminhado por SMS mensagens de WhatsApp ou é por e-mail digite a URL com esta com esse simples procedimento você já vai evitar o direcionamento para o site fraudulento sites falsos de comércio então isso tem a ver com o que nós falamos até agora esses sites falsos de comércio eu entro lá no site do UOL fico pop-up piscando me mostrando alguma oferta eu clico quando eu clico em cima daquele produto eu já estou sendo direcionado a um site que pode ser fraudulento pode também não sei mas até o UOL perceber que o site dela está sendo utilizado como uma escada por golpe muitas pessoas já foram vitimadas por que demora um pouco as pessoas ficam com vergonha primeiro que tem um delay tem um tempo para a pessoa entender que foi vítima de um golpe e mesmo quando é vítima de golpe se o valor é pequeno do prejuízo ela não corre atrás ou porque o valor é ínfimo ou porque tem vergonha falso leilão ou falso empréstimo também vocês já devem ter ouvido falar de crimes dessa natureza em que as pessoas são atraídas para leilão de veículos quem não quer ter um carro todo mundo quer ter um carro quem não quer modernizar sua frota né doutor Ricardo Mattioli quem não quer trocar a frota de veículos de carro todo mundo né só que o investimento é alto de repente você tem uma oportunidade tem lá um veículo seminovo 2020 50% do preço que leilão legal vou dar um lance então o leilão eletrônico que tem prazo para terminar minutos horas você recebe um e-mail lá você ganhou parabéns agora você só precisa pagar as taxas de administração para a gente encaminhar para você o termo de arrematação aí você fica todo felizão legal aí vem um boleto e vem o termo de arrematação para você essa empresa é séria imediatamente sem sair de casa eu já pego o meu celular com o aplicativo do banco coloco ali no código de barras e pá paguei coisa bacana o carro é meu eu assino o termo de arrematação digitalizo e mando aí eu fico esperando né que dia que eu vou buscar o carro aonde que é cadê o e-mail onde que é que eu vou mesmo aí o cara fica perdido fica com vergonha aí ele não conta para ninguém ele fica com vergonha e quando ele vai no endereço então doutora chega lá é o pátio da prefeitura pátio de recolhimentos de veículos aí o cara vai na delegacia fala sabe o que que é eu comprei um carro no leilão e eu fui lá no pátio de veículos da prefeitura falou que meu carro não está lá coitado gente o que que é isso falta de conhecimento crimes contra a honra puxa vida hein os crimes contra a honra como vocês sabem previstos no código penal brasileiro eles visam tutelar a honra objetiva e subjetiva das pessoas físicas e jurídicas é o que de mais valioso nós temos a imagem o conceito a nossa reputação e a nossa autoestima nesse ambiente virtual é muito fácil menosprezar os outros é muito fácil danificar a imagem de alguém basta contar uma mentira e como já dizia Nelson Gria uma vez irrogada uma ofensa para recuperar tudo aquilo que foi dito mesmo com todos os homens da terra capturando os pedacinhos do papel rasgado na colina isso nunca acontecerá porque sempre um pedacinho vai sumir então os crimes contra a honra são praticados aos montes neste ambiente virtual seja por mensagens diretas seja por meio de páginas falsas nas redes sociais facebook instagram quantos perfis fake existem por aí dá para saber não dá porque dá para ver quantos perfis eu quiser tem vários artistas ou essas pessoas famosas como o doutor Ariel Castro ali pessoa famosa né ele lá Ariel Castro só tem um será que tem um monte de Ariel Castro pode ter um monte não é eu posso ser atraído por uma pessoa que quer se valer da notoriedade do doutor Ariel Castro por isso que os artistas tem como lá vou chutar aqui né Ricardo Mattioli oficial porque já criaram vários perfis do Ricardo Mattioli mas o oficial é aquele não é então vejam que nesses perfis falsos as pessoas vão falar muitas mentiras e vão fazer muitas ofensas e cometer muitos crimes contra a honra calúnia injúria e difamação então isso é muito comum também handsomware chamado de sequestro de dados geralmente acontece na madrugada nas empresas que mantêm seus equipamentos ligados as empresas não desligam os computadores eles ficam processando dados 24 horas por dia e na ausência de operadores os criminosos virtuais adentram a esses sistemas e implantam códigos criptografados e assumem o controle daqueles sistemas computacionais ao amanhecer quando a equipe chega para assumir o serviço não consegue mais acessar os dados porque o criminoso virtual à distância colocou um código criptografado que só ele tem a senha e para quebrar essa senha somente pessoas altamente qualificadas elas não existem em qualquer esquina são pouquíssimos que sabem fazer isso como os hackers que no mundo virtual são chamados de crackers esses crackers são criminosos virtuais que colocam ali senhas criptografadas negando acesso aos titulares daquele domínio titulares daqueles sistemas e pedem dinheiro para devolver o poder sobre as máquinas pedem dinheiro para entregar as senhas criptografadas que crime é esse extorsão então vejam que isso é muito comum costuma se chamar de sequestro de dados ou handsomware não é só no Brasil que acontece isso no mundo inteiro acontece isso outra modalidade muito praticada no Brasil golpe do amor o golpe do amor também chamado de golpe do Dom Juan golpe sentimental ele tem como vítima pessoa interessada em arrumar um namorado uma namorada então a pessoa busca lá nesses aplicativos nas páginas de redes sociais um parceiro uma pessoa está precisando e de repente encontra o príncipe encantado cara bonitão sarado inteligente tudo que a pessoa quer só que do outro lado não tem nenhum príncipe tem o gênio do mal em relação aos homens que querem uma princesa tem a rainha do mal do lado de lá às vezes pensa que é uma mocinha bonita uma miss mas é um homem que está do outro lado que está se utilizando de uma imagem capturada em algum lugar do mundo e ali começa uma conversa no ambiente virtual a vítima acredita que é a sua princesa a vítima acredita que é o seu príncipe quando na realidade é um golpista do outro lado naquela conversa de vai que vem sempre haverá troca de fotos com pouca roupa que a molecada chama de nudes não é? professora de português chama nudez né professora lá em cima né? tudo bem? nudez né? mas é nudes que a molecada fala nudes aí foi o nudes pra lá foi o nudes pra cá e aí? como é que faz? sabe que uma imagem jogada na rede você não segura mais essa imagem vai embora de repente um dia ou dois depois quem se apossa da comunicação do lado da princesa o pai da princesa então o pai da princesa você tá conversando com a minha filha ela só tem 14 anos eu não sabia que ela só tinha 14 anos agora você tá ferrado que eu vou na polícia não, não faça isso vai acabar com a minha vida eu sou casado então vamos fazer um acordo e aí a pessoa acaba pagando pra não ter as suas cenas de nudez usadas para o mal quando a gente sabe que ele não vai usar coisa nenhuma mas a vítima com vergonha de ter a sua imagem veiculada em qualquer lugar que seja ela paga então esse é o golpe do amor esse golpe do amor ele também tem uma uma face bastante cruel que envolve os encontros já via acontecer da pessoa se encontrar com uma mulher que na verdade não é mulher coisa nenhuma eram ladrões aí no ponto marcado para o encontro ao invés de vir a princesa vieram três homens armados e roubaram a vítima levaram o carro levaram o celular levaram o dinheiro bateram na pessoa às vezes dão tiro às vezes matam então se acontecer tem que ter conhecimento não é? as redes sociais são uma realidade os aplicativos de encontros amorosos são uma realidade para alguns uma necessidade são as facilidades do mundo moderno nós não queremos riqueza nós não queremos tecnologia isso é tecnologia os encontros também podem acontecer dessa forma não há problema nenhum mas como é que eu faço para não ser vítima disso? primeiro não manda foto sem conhecer a pessoa segundo não marque encontro em lugares perigosos marque em lugar público vigiado de preferência com câmeras seja cauteloso tenha conhecimento do que possa acontecer outra modalidade bastante praticada hoje é a sextorção ó nome legal brasileiro cria tudo né? é o crime de extorção praticado no ambiente virtual mas que tem como pano de fundo a sexualidade humana como assim? exemplo clássico rapaz namora moça depois eles trocam fotos eles se encontram eles começam a namorar depois brigam ligou tudo bem cada um para o seu lado tudo bem ninguém é obrigado a ficar junto tudo bem só que cada um tem munição para usar nessa guerra contra o outro a moça tem algumas fotos do rapaz e o rapaz tem algumas fotos da moça numa eventual separação turbulenta essas fotos serão usadas como dinamite e aí uma foto da moça nua é colocada numa rede social por meio de um perfil fake para acabar com a imagem que a pessoa tem na sociedade e o mesmo pode ser feito com o homem e para que isso não aconteça existe dinheiro uma compensação financeira para que as imagens não sejam veiculadas é o que a gente chama de sextorção e por fim os golpes envolvendo o Pix uma forma de pagamento extremamente moderna aplicada pelo Banco Central do Brasil e que trouxe muita facilidade para o comércio e para as transações comerciais parabéns ao Banco Central do Brasil só que nós estamos no Brasil no dia seguinte que o Pix começou a ser utilizado as mentes do mal começaram a ver as chances que elas poderiam ter para terem vantagem e isso aconteceu então tem as fraudes por meio do Pix acontecidas nas páginas de internet como também o uso do Pix em meio a um crime de sequestro relâmpago as pessoas são sequestradas antes elas eram levadas para um banco para que lá de posse do cartão e da senha da vítima pudessem ser sacadas as importâncias de dinheiro hoje nem precisa disso a vítima é levada para um ambiente reservado e obrigada ali a fazer transferências Pix o que a gente faz então não tem Pix tem que ter Pix quem quiser ter Pix tem que ter Pix mas evite andar com o telefone que tenha Pix com você só se for necessário eu preciso eu preciso hoje passar um Pix então eu vou levar meu celular com Pix senão eu não fico andando com ele na rua porque o criminoso de massa ele existe na rua ele pode te pegar estou falando que ele vai te pegar ele pode te pegar e se ele pegar o seu celular ele pode causar um grande prejuízo para você é melhor não ter o Pix mas eu não posso ter o Pix num outro celular na minha casa pode porque o Pix é uma coisa boa o Pix é algo moderno deixa eu pegar só um copo d'água desculpe então o Pix é uma modernidade temos o direito de usar facilita a vida dos comerciantes facilita a vida das pessoas porém é uma ferramenta que muitas vezes pode causar um prejuízo enorme para as pessoas mais uma vez a pergunta que fica eu trago a resposta o que fazer então conhecimento esse é o único caminho que temos o conhecimento a polícia de São Paulo vem se organizando para fazer frente a essa criminalidade não convencional moderna que chamada de criminalidade cibernética foi criado foi criada uma unidade especializada na repressão na investigação desses crimes essa unidade chamada de deciber divisão de investigações de investigação de crimes cibernéticos tudo a ver com o tema da palestra de hoje essa divisão está subordinada ao DEIC Departamento Estadual de Investigações Criminais São Paulo é uma das suas divisões essa divisão tem quatro delegacias que tem por objetivo investigar os crimes praticados por meios eletrônicos a primeira delegacia cuida das fraudes contra bancos a segunda fraudes no comércio eletrônico a terceira fraudes realizadas por meio de violação de dispositivos eletrônicos e redes e a quarta delegacia de lavagem de dinheiro então a delegacia situada lá no palácio da polícia civil brigadeiro tubia 527 com atendimento para o estado de São Paulo inteiro toda vez que esses crimes forem praticados por organizações criminosas porque a vocação do DEIC é investigar organizações criminosas isso aconteceu aqui em São Bernardo eu não tenho informação que seja uma organização criminosa onde eu faço meu boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima da sua casa e se eu não quiser ir na delegacia eu posso? pode a pandemia que trouxe tanta desgraça para a humanidade ela também obrigou os homens a se desenvolverem criarem mecanismos para driblar a adversidade portanto hoje fazemos muito pelas redes sociais fazemos muito no ambiente virtual até boletim de ocorrência então todos os fatos de relevância jurídica podem ser registrados numa delegacia de polícia mesmo sem ir até uma repartição física por meio da delegacia eletrônica então trouxe aqui para vocês o site da delegacia eletrônica da polícia civil de São Paulo existe um grande número de policiais agora que trabalham lá para recepcionar ocorrências do estado inteiro são milhões de ocorrências registradas por ano coisa assim absurda a pandemia fez com que o governo se modernizasse aplicasse recursos e hoje a delegacia está segura rápida com atendimento eficiente opa pulou para cima que pena vou voltar aqui então o que eu quero deixar de recado para vocês vamos ver se eu consigo lembrar aqui primeiro o ambiente virtual é um algo desejável é moderno é tecnológico é o que nós queremos não dá para viver sem os computadores sem os smartphones porém junto com este ambiente novo moderno desejável existe a fraude praticada geralmente por meio de artifícios são ilusões é diante disso é busque sempre sites seguros e qual seria o melhor conceito de site seguro é aquele conhecido é aquele que eu já experimentei é aquele que me foi indicado é aquele pertencente a um grande grupo é aquele que é o site que eu vou tentar é fazer meu negócio desconfie de promessas desconfie de preços baixos evite clicar em links prefira digitar url e saiba que o ambiente virtual também gera nas pessoas danos patrimoniais e morais que podem ser recuperados por meio de um profissional o estado tem um serviço a lhe prestar de assessoria de investigação de criminosos aplicando direito penal mesmo a esses fatos que são só no mundo virtual mas quem verdadeiramente apoia o cidadão nessa dificuldade diante de um dano moral diante de um dano patrimonial são os senhores advogados que precisam ter conhecimento muito obrigado pela atenção de vocês espero ter fomentado o debate suscitado em vocês a curiosidade e possamos agora nessa segunda parte promover aqui uma ampla discussão sobre isso daqui muito obrigado vamos lá antes eu quero agradecer aqui a presença da doutora Adriana Bertanha que está aqui a presidente da comissão de direito sistêmico quero também agradecer a presença do doutor Ariel de Castro Alves aqui o nosso presidente da comissão de direitos humanos que teve um evento ontem inclusive eu consegui acompanhar um pouquinho assim a distância maravilha parabéns foi excelente muito bom várias pessoas comentaram comigo que adoraram o evento foi muito bom mesmo temos aqui também o doutor Luan de Rossi que está ali o presidente da comissão de estudos sobre tribunal do júri muito obrigado pela sua presença também viu doutor obrigado e temos aqui um amigo de uma outra seccional que é o doutor Paulo Henrique da Silva Alves que é presidente da comissão de direito público e constitucional da OAB de Diadema muito obrigado meu amigo pela presença viu eu vou passar para o professor algumas perguntas que fizeram no zoom mas eu gostaria de saber de vocês que estão aqui presentes se vocês têm alguma pergunta eu passo a palavra para vocês e depois nós conversamos aqui com o pessoal do zoom as perguntas deles tá ok que eu já tenho aqui já esquematizada tá fácil alguém gostaria de fazer alguma pergunta eu levo o microfone para vocês gostaria professor Fernando eu gostaria de parabenizá-lo primeiro uma honra tê-lo aqui e foi excelente a palestra sem dúvida vi todos os comentários ali parabenizando também estava comentando aqui com a doutora Elaine quando o senhor falava dos crimes cibernéticos eu tenho alguns casos por exemplo de ação de ações de reparação de danos mas é bem difícil na prática que a gente primeiro consiga identificar a legitimidade passiva para ingressar com a ação porque e aí entra obviamente o trabalho da polícia investigativa se houver um inquérito se houver o início de uma investigação porque eu tenho alguns processos e até que a gente chega até uma fase de citação por edital e muitas vezes nós não conseguimos identificar sequer a pessoa que realmente aplicou o golpe para que eu possa mover a ação então eu já tive caso de leilão por exemplo eu tenho um cliente que o processo está correndo faz acho que oito anos eu não consegui citar os réus ainda eu consegui bloquear o valor no banco então eu falo para ele olha conta que com uma poupança e que talvez um dia a gente consiga esse dinheiro que ele volte para suas mãos mas é difícil eu queria saber se você tem alguma dica para nós que atuamos no cível eu particularmente que atuo no cível nesse sentido porque os crimes realmente tem aumentado isso tem uma repercussão no cível muito grande alguma dica que possa facilitar nosso trabalho como advogados obrigada professora doutora Adriana Pret prazer revê-la a sua pergunta professora é uma aflição para nós porque o crime virtual ele não acontece num determinado território ele acontece no mundo digital esse mundo é enorme e pode eventualmente o autor está até fora do nosso país então é uma pergunta muito difícil quando praticado por uma organização criminosa embora a grande dificuldade na elucidação do crime quando a organização é descoberta facilita muito as coisas e quando a polícia tem as informações e chega até a composição da organização criminosa as pessoas são identificadas são indiciadas e eventualmente presas e elas têm patrimônio e essa é a hora que os advogados têm que se aproveitar então precisa acompanhar essa essa caminhada do estado atrás dos criminosos digitais e quando eles forem descobertos aí sim os advogados se anteciparem no ingresso das ações para tentarem reaver prejuízo causado aos clientes então precisa acompanhar mesmo a divulgação pela imprensa precisa acompanhar pelo ESSAGE pelo nome da pessoa a existência de inquéritos policiais a existência de processos que aí sim talvez a senhora tenha uma informação que possa levá-la à descoberta de um endereço a propiciar a citação que a senhora tanto quer posso fazer a pergunta tá ligado a pergunta seria sobre o Renswer hoje a gente vê notícias que os empresários estão optando por pagar os resgates até por diminuir o dano por estarem perdendo seus dados mesmo que esses não voltem na sua totalidade qual a sua visão em relação a isso é realmente uma prática que deve ser mantida ou não deve-se resistir ao pagamento dos resgatos sobre esse assunto eu sou bem tradicional ou clássico jamais eu vou apoiar esse tipo de atuação porque estaria fomentando comportamentos iguais quando a criminalidade descobre esta opção da vítima em pagar a criminalidade continuará aplicando os golpes então precisa recrudescer tem que negociar tem que fazer como a polícia faz com os sequestradores de pessoas negocia 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 o preço vai caindo e vai permitindo para o Estado por meio da polícia que se chegue a autoria do crime com as conversas há possibilidade de rastreamento embora seja difícil é possível a descoberta de endereços digitais e os endereços digitais estão registrados em algum lugar os provedores de acesso e os provedores de serviço eles fornecem o acesso e fornecem o serviço a pessoas físicas e jurídicas que devem se identificar ninguém consegue ter um acesso à internet sem um provedor de acesso ninguém consegue consultar uma página sem se cadastrar naquela página para ser um usuário daquele serviço então eu preciso me apresentar de algum momento assim a investigação ela precisa ter a informação da vítima sobre o golpe e trabalhar e ter um pouco de tempo para poder descobrir os autores do crime se o empresário de antemão resolve pagar sem se valer do apoio da polícia primeiro ele está tendo um prejuízo que para ele pode ser pouco pode ser muito não sei mas vai ter um prejuízo e a polícia não fica sabendo pode ajudar aí vai ter que ficar correndo atrás dá para descobrir quem aplicou o golpe? dá com uma investigação cibernética existe a criminalidade cibernética e a investigação cibernética nós não temos aí a divisão de crimes cibernéticos o nosso pessoal tem todo conhecimento para fazer a investigação através dos vestígios digitais que são os logs de acesso toda vez que a gente entra na internet gerou um número lá opa eu entrei tem o IP eu entrei por onde? eu entrei pelo eu entrei pelo pelo vivo vivo fibra mas quem é o cliente da vivo fibra? é o doutor Paulo quem é o doutor Paulo? mora na Marechal Deodoro no meu 12 ah é? quando é que ele entrou? quanto é que ele paga? para onde vai a fatura? qual é a conta que ele usa para débito automático? a gente vai buscando quando chegar no doutor Paulo ele fala não sei de nada você não sabe de nada mas está no seu nome eu não sabia a gente vai tentar descobrir se o doutor Paulo está falando a verdade ou mentira então essa 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 saída que a senhora nos trouxe aqui que a gente sabe que acontece é uma saída que as pessoas podem mas não devem utilizar obrigada eu vou aproveitar o gancho dessa e dificultar um pouquinho mais a sua vida aqui tá professor? porque a gente tem acompanhado muito principalmente no nosso grupo da comissão alguns casos de sequestro de dados mesmo de corporações diversas e a gente tem lido bastante a respeito disso dizendo que tem inclusive alguns cyber criminosos né a grande maioria deles que invadem esses dispositivos de organizações normalmente são do leste europeu e aí o que acontece numa situação dessa como que a polícia a polícia ela tem essa esse caminho de essa parceria com a com a polícia de outros outras localidades como que a coisa funciona nesse sentido a cooperação internacional sempre existirá quando também existir tratados internacionais a respeito né então os países signatários de convenções internacionais sobre o tema terão compartilhamento de dados e atuarão em cooperação os países do leste europeu não tem cooperação com o Brasil então uma dificuldade na investigação quando o site está lá hospedado e portanto a gente não consegue ter informação privilegiada há uma aproximação nos últimos anos do governo brasileiro para que isso aconteça seja uma realidade para que a criminalidade organizada não se aproveite da ausência do tratado internacional para se locupletar ilicitamente de qualquer maneira o fluxo de dados acontece no mundo e ele é gerido pelos países e é possível quando descoberto que um site que esteja aplicando golpes esteja hospedado no leste europeu que ele não consiga navegar no Brasil tecnicamente é possível mas no campo da investigação a cooperação acaba não existindo uma ajuda excelente ótimo muito bom muito obrigado está esclarecido temos uma pergunta mais alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui presencial posso passar para as perguntas do pessoal do Zoom então vamos lá nós temos três perguntinhas rápidas aqui uma delas é da Terezinha Maria dos Santos sua ex-aluna inclusive pergunta para que o doutor Fernando comente quais providências devem ser tomadas se houver ameaça de crime cibernético há previsão penal para ameaças de divulgação de fotos ou informações pessoais sim com certeza o código penal acoberta esses comportamentos legislação é nova sobre isso para para que as pessoas não sejam tão expostas a esta imagem negativa denegrindo a sua a sua a sua reputação não é então existe sim uma legislação apropriada para cuidar disso o próprio código penal traz positivo a respeito maravilha ótimo Terezinha está respondido o Eric Rodrigues fez uma pergunta que eu até se o senhor me permite eu gostaria de responder claro que ele ele diz assim os crimes cibernéticos são da área do direito digital ou direito criminal com você então é nesse caso o que acontece é o que a gente costuma falar bastante aqui que a nossa comissão nós temos o privilégio de conversar com várias outras comissões né então é muito legal isso porque o direito digital e o compliance ele envolve a área trabalhista ele envolve a área penal ele envolve a área civil no geral então nós temos muitas e muitas conversas com outras áreas porque o direito digital ele engloba tudo hoje né então a gente tem Eric o direito digital é o caminho desculpem as outras comissões o direito digital é o caminho brincadeiras à parte né professor mas tem uma mais uma perguntinha aqui da Joyce Joyce quer saber o seguinte qual deve ser o procedimento ao ser vítima de um crime cibernético que o senhor já já respondeu pra gente se eu puder reforçar abrir um BO entrar em contato com a administradora do cartão com o banco qual que é o caminho concordo viu com ele sobre o direito digital é o novo ambiente como chama doutora esse ambiente estão vendendo lote aí é metaverso 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 tá tá pegando nós temos um grupo de estudos de metaverso quando tiver vendendo os lotes lá às vezes a gente né fazer um condom fazer um consórcio pra comprar um lote lá no metaverso então vejam é o novo ambiente é uma nova realidade não tem como fugir disso aí nós vamos ter que nos acostumar e portanto o direito digital é hoje o que pra minha época de faculdade era o direito ambiental então lá falavam assim ó a matéria do futuro é o direito ambiental hoje hoje qual que é é o direito digital então concordo eu não tô dizendo nada não mas que o direito penal é o pitbull do direito é e ninguém tira esse rótulo da gente o direito digital pode ser o Fox Paulistinha do direito né mas o direito penal é o direito é o pitbull tá bom fazer o que né eu não vou falar o contrário entramos de acordo estamos de acordo professor Sônia é meu professor eu vou falar o que obrigado não vou falar nada vou falar uma honra né tantos alunos que a gente revê parabéns aqui pra todos que vieram parabéns quem tá em casa obrigado pela oportunidade e se alguém for vítima desta criminalidade nova digital deve buscar os seus direitos essa é a máxima esse é o recado que nós vamos deixar aqui pra vocês e o direito se busca por meio das instituições as mesmas instituições que cuidam dos fatos acontecidos na vida real na vida comum na vida normal convencional então a pessoa tem a porta aberta na delegacia de polícia que é o primeiro órgão do estado a atender o cidadão nos seus reclamos a pessoa pode a delegacia de polícia física ou eletrônica e registrar os fatos a delegacia eletrônica tem um campo para especificar o crime na dúvida coloca outros crimes o boletim de ocorrência será registrado sem problema nenhum e direcionado para a equipe com atribuição que geralmente é a equipe da delegacia do bairro dela não precisa a delegacia pode fazer pela delegacia eletrônica e escolha como natureza da ocorrência outros crimes está resolvido o problema você escreve como quiser conta a sua história a sua satisfação será dada naquele primeiro momento pode complementar depois sem problema nenhum bom mas acaba aí não acaba aí se for uma relação de consumo eu posso buscar órgãos do estado que cuidam disso o PROCON existe o PROCON online também dá para fazer uma reclamação no site do PROCON acaba aí não eu posso procurar defensoria pública ministério público e eu posso procurar um advogado e assim o advogado profissional capacitado qualificado com capacidade postulatória buscará o direito daquele que foi vítima no ambiente virtual importante é não deixar para lá o primeiro sentimento de vergonha é mas infelizmente você não tinha o conhecimento suficiente para escapar da telha aranha a aranha te pegou e fica com vergonha não vai resolver o seu problema quando a gente tem um problema é melhor enfrentar então os órgãos do estado estão abertos para isso e coloco aqui também em realce o trabalho dos advogados neste direito digital professor eu vou pedir a sua ajuda agora que nós vamos sortear três livros aqui para o pessoal que veio aqui nesse frio veio nos prestigiar aqui eu vou te pedir para falar um número de um a quarenta vamos lá pode ser qualquer um trinta e nove trinta e nove Sandra Sandra Sertiai é isso sobrenome a Sandra ganhou um livro olha aqui venha buscar o seu exemplar muito obrigado pela sua presença maravilha depois eu dou uma autógrafa e fica tranquila professor mais um mais um número treze vamos ver Denise de Bendonça Fachin não veio a Denise não veio a Denise outro número quatro Angélica Monforte também não não veio cinco cinco Bárbara Pastorelli olha só isso é proteção isso é proteção parabéns Bárbara esse é o seu exemplar nada que é isso e por último mais um vamos lá trinta vamos lá quem é o trinta trinta Pamela não não veio outro dez dez é o Cláudio Carroça Carroça Cláudio vamos lá parabéns falei certo o seu sobrenome Cláudio muito obrigado viu pela presença espero que aprecie a leitura gente olha muito obrigado eu vou aqui agora entregar para o professor um diploma um certificado por ter participado aqui da da nossa palestra eu gostaria que tirassem fotos né para a gente poder colocar aqui muito bom se vocês quiserem vir para cá agora todo mundo eu já falei para eles vocês tem que vir aqui para ganhar o livro tem que vir aqui se não vier aqui não vai ganhar o livro ah não tem jeito ah entendi né também eletronicamente entendi entendi mas ó se quiser ganhar o livro tem que vir aqui não tem jeito e eu vou fazer o seguinte também né eu vou presentear aqui o nosso professor com o livro aqui ó tá autografado e com dedicatória inclusive tá já tá entregue por favor venham todos para cá para a gente tirar uma foto pessoal então vamos encerrar né vamos encerrar aqui o zoom muito obrigado pela presença de vocês se vocês tiverem depois mais alguma pergunta tenho certeza que o professor vai ter um prazer de responder encaminha para a gente pode colocar no nosso instagram tem aqui o e-mail do professor fechipa arroba gmail.com fechipa com sh e se vocês quiserem fazer perguntas depois pode ser inclusive no nosso instagram tá bom muito obrigado pela presença de todos e vamos nos despedindo aqui valeu tchau tchau